Fotos da transformação do jovem ator Jacob Trebley em Oggy em Extraordinário e Robert Kirkman disse que The Walking Dead não perderá as suas características após a morte de um importante personagem no Nerd saiu de hoje. E foram divulgadas imagens do ator Jacob Trebley para a transformação de Oggy no filme Extraordinário. Após uma entrevista ao Hollywood Reporter, a designer de maquiagem Irene Tweeten mostrou como foi esse processo. Debaixo da peruca, Jacob usava uma espécie de touca feita de fibra de carbono que continha um mecanismo para fazer com que suas pálpebras inferiores ficassem caídas. Ele também usou lentes de contato para aumentar suas ilhas, dentes e uma peruca longa e tingida à mão para simular a aparência das crianças diagnosticadas com a síndrome de Thatcher Collins, que geralmente tenta esconder suas orelhas. Com isso, o tempo de maquiagem para a preparação do jovem ator levou cerca de 90 minutos por dia. O filme Extraordinário está em cartaz nos cinemas brasileiros. Segundo Robert Kirkman, The Walking Dead não vai perder as características das HQs após a morte de um importante personagem. Se vocês não estão em dia com a oitava temporada de The Walking Dead, cuidado, porque aqui vão vários spoilers. Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, Robert Kirkman comentou da sua reação após saber que os showrunners de The Walking Dead pretendiam matar o personagem de Cole Grimes. Eu acho que quando o Scott Gimble me contou pela primeira vez que a morte de Cole era uma possibilidade foi há um ano. Primeiro eu fiquei um pouco receioso pensando que esse era um grande passo, mas assim que ele me explicou exatamente quais eram seus planos e o que aconteceria após a sua morte, comecei a concordar. Eu sei que alguns fãs da internet estão bem chateados, mas isso é desesperado. Nós não devemos ficar tristes quando os personagens morrem, nós devemos ficar preocupados com o que vai vir, tentar antecipar o que vai acontecer e se estressar com isso. Isso mostra que você está entretido e interessado. Nosso trabalho agora é preencher novamente esse interesse e provar que as decisões difíceis valem a pena. Há histórias grandiosas para acontecer agora, que você irá pensar que foi desencadeado pela ausência de Cole, mas essas narrativas estão se moldando há anos. Tem planos para que tudo funcione. A perda de Cole não significa necessariamente que características das HQs serão perdidas, apenas significa que haverá diferenças entre a série e os quadrinhos. O objetivo é que essas diferenças deixem o público da série animado, assim como eu fico. A oitava temporada de The Walking Dead retorna agora em 18 de fevereiro pela Fox aqui no Brasil. E essas foram as notícias do Nerd Saio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueçam do vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus amigos, E o nosso canal e cliquem no liga também no �o.